Música Vereador Neuri Mantelli do PRB, qual é a sua posição com relação a essa campanha das entidades para reduzir o número de vereadores de 21 para 15? Levando em consideração que uma vez em Chapecó já foi reduzido de 19 para 12. É, quando era 19 eu nunca estive aqui como vereador, estou agora. Eu tenho que defender o que eu estou fazendo, eu tenho que defender os meus eleitores. Porque muitas coisas que estão colocando na panfletagem é mentira, não condiz com a verdade. Nós não estamos brincando em fazer política como eles também não estão brincando em reduzir o número de vereadores. Não é um faz de conta. Não é faz de conta. A partir do momento que chamaram nós que a Câmara de Vereadores está numa sonolência profunda, eu creio que mexeu com o ego de todos os vereadores da Câmara de Vereadores. Porque não é a verdade, não condiz com a verdade que eles estão falando. Porque muitas pessoas que votaram em mim acham que eu ganho 40 mil reais por mês. Pela forma que eles colocaram no panfleto que dizem que nós gastamos 520 mil reais por vereadores. Mentira absurda. Mentira absurda. Porque eu estando como vereador, ou não estando, tendo 9, tendo 15, tendo 21, os funcionários da Câmara de Vereadores vão estar automaticamente. Os concursados estarão. Então, o salário desses funcionários vai ter eu estando ou não estando como vereador. Os gastos vão ter, normais. Os gastos normais. Eu não sei se eles colocaram esses 520 mil reais por vereador, se eles colocaram os móveis que foram comprados, o próprio carro. Quando nós saímos, nós não vamos levar móveis. Nós não vamos levar carro. Nós não vamos levar computador. É uma ignorância da parte de quem fez esse panfleto, menosprezando a capacidade dos vereadores de Chapecó. Ninguém aqui está discutindo se é a favor ou contra. O que eles tinham que procurar a Câmara de Vereadores, respeitando os vereadores, era procurar para um diálogo. A partir do momento que eles fizeram essa denúncia, falsa, fria, denunciando os vereadores, mentindo sobre os vereadores, agora complicou. Porque agora, quem está arriscado a perder o sono vai ser eles. Por quê? Porque nós vamos sair da sonolência. Muitos vereadores aqui da Câmara de Vereadores estão já procurando os seus direitos, como eu estou procurando os meus direitos. Porque colocar num panfleto que eu gasto ou custo 520 mil reais por ano. Muitas pessoas indagaram, Neuri, então tu ganha 40 mil reais por mês. As minhas contas estão abertas. Pedi uma relação de tudo que foi gasto na Câmara de Vereadores, no meu gabinete, inclusive, com os dois assessores, com a estagiária, com o aluguel. Desde um clipes que eu gastei. Não chega nem metade durante o ano. Então eles estão mentindo, induzindo as pessoas a acreditar e brigar com os vereadores que as próprias pessoas elegeram. Essa manifestação que aconteceu no último domingo, o vereador Neuri Mantelli, que era contra a corrupção e contra o governo da Dilma, virou-se para os vereadores também. É, é uma vergonha o que essas associações estão fazendo. Eu acho que elas podiam usar o tempo delas, usar a articulação delas para outras coisas melhor para o nosso município. Em nenhum momento, nenhum vereador foi contra nada o que vem deles. Mas existem muitos, muitos empresários em Chapecó que estão contra eles, por algumas atitudes que eles estão tomando contra os vereadores, por algumas atitudes que eles tomam num grupo, sem comunicar aos outros empresários. Então, eu não sei aonde vai parar isso. Eu sei que nós, vereadores, precisamos que eles tragam à tona verdadeira o quanto que o vereador ganha, quanto que o vereador gasta nos nossos municípios aqui de Chapecó. Querem colocar Joinville contra Chapecó. Joinville, um vereador ganha 25 mil reais por mês, tem um carro locado 24 horas por dia, são sete assessores. Então, antes de falar, vão se informar, tem que se informar. Chapecó é a Câmara de Vereadores que menos gasta no nível de cidade de 200 mil habitantes. Então, tem que se informar. Eu não sei qual foi o motivo que lançou isso, se é contra alguns vereadores, contra algum partido, se tem alguma ideologia mandando nesses empresários, para mim não me interessa. O que vai acontecer é que nós vamos nos defender. A partir do momento que eu peguei aquele panfleto, com certeza, muitos vereadores estão se defendendo e vão se defender. E não vai parar por aí.